Eu sei que ainda não é inscrito, galera, primeiro link da descrição aí, Mansão Nordestina, né, um conteúdo diferente pra vocês aí, voltado pro Nordeste, né, é um canal que eu tô investindo toda a minha força, a minha estrutura, né, então primeiro link da descrição, Mansão Nordestina, você que quer fazer parte aí da mansão, quer ter, né, você quer ver os seus amigos, né, Seu influenciador dentro da mansão, comenta, marque lá no Instagram, e o primeiro link na descrição, Mansão Nordestina aí, você acha que vai dar bom? Comenta, tamo junto. Galera, tamo aí no sentido de São Paulo. Por que que tu veio pra frente, pai? Gêmeo de dar praia o estralado, ele chupado de língua real, ó. Devagar, cotei se morre. Tá aí pulando o dedo no cu dele, só pode. Devagar, cotei a unha. Puxa isso pro dedo. Sai lá de trás, pai. Sai lá de trás pra ir pra cá, pô. Você tem que andar de trás direto agora. A gente não tá fazendo nada. Você que tá pesando na minha. O que que eles vão fazer? O chupadeiro, o estralado de língua ali atrás. Eu sou a própria vela, amor. Não é, pô, não sei, galera, é você. E vou botar a tarrela na sua mão. É o quê? Botar a tarrela na sua mão. Oxi. Botar aqui na mão dele? A vela. Botar a vela na mão dele. Aí, creio. Cala. Que que você é afim de cá? Que foi afetar? Me põe nem pra cá, né? Eu vou falar. É? Me põe nem pra cá, eu vou falar. Anta, por dia, a vida melhor que essa é barata. Ih, pai, você acha que ele me namorou no outro, hein? Pesso. Tá afim dela. Tá afim? Tá afim? Tá afim dela. O que é ela? Não sei, não passei. Aí ela agora. Certo. Ó. Vazou-se. Não, porra, entendeu? Diferente de você, diferente de você, a gente tem liberdade, liberdade pombal, liberdade, eu entendeu, a gente tem liberdade você tá vendo Lorena, tem que lidar lá tá filmando o teto entendeu, é diferente diferente, olha não dá pra cá, não dá pra cá, é diferente de você menino em burro e sua gata aqui, a Lorena você tem que entender Lorena, que eu também posso eu tenho liberdade pombal e ela tem liberdade vaginal entendeu ela fica com o que ela quiser, fica com o que eu quero porém, quando a gente tá com a gente se respeita com o pato do grupo pode claro que pode, eu vou ficar à vontade se eu ficar na sua frente, você não vai ficar o que? se com o cremosinho também não, deixa ele ficar o cremosinho responder como assim, não sinto em nada ciúmes nada? a gente vai fazer um teste, eu vou pegar a Lorena dar uns beijão, na sua frente a cara dele, fumar a cara dele vai testar o seu sentimento, pai ele tem coisa, ciúmes não, só pra testar, pai tá sem ação não é o teste, pai você quer fazer o teste da fudalidade tem que testar, pai vai fuder comigo também só pra ver o sentimento teu, pai esquece, tá certo tu vai viajar terça, ela vai ficar sozinha aí é, pai, eu sei que ela, eu sei que vocês vão se comer tá doido, tá ligado aqui é louco, eu estou louro, porra tá ligado aqui, é louco, eu estou louro, porra como eu lhe falei, o rato de vagina é o que, pai? rato de vagina, porra cuidado que ele é louco pra ter um filho, porra toda bichinha que ele pega, ele desgraça quer derramar dentro, o caldo eu não conheci um cara que mais gosta de mulher do que o cremosinho, pai não dá pra saber mais, seu cremosinho, o bruno, pai, o bruno é ele nossa, o bruno é como? ah, você ficou com o bruno, como que é o bruno aí? é o bruno? meu, ele não me deixava em paz o bruno diferente? ah, o bichão é chato, hein? o dia todo no meu corpo o bichão é chato o bichão é chato teve uma menina que a gente trouxe aí que ele gravou um story beijando e meio que quase beijando a menina não quis beijar e falou, não vou nem postar então é, ele fica bravo não vou postar é o bichinho, entendeu? o bichão é 38 anos eu nunca vi uma mulher nua, pô esses dias ele... ele assinou com o cifrão de vocês tudinho, você tem que agradecer mentira, ele trouxe uma menina pra gravar aí ele deu em cima da menina, a menina eu não quis ficar com ele aí sabe o que ele fez? tipo, deixou ela de canta, aí ela pediu o Uber e foi embora eu conversei com ela, pediu o Uber e foi embora aí depois ele falou assim pra mim é bem, tá, quem foi? tudo interesseira tudo interesseira, aí ele falou isso, é tudo interesseira tudo interesseira, que não sei o que é, tá mais do sério mas eu sou fã do bruno, tô com saudade dele eu também, sou fã do bruno não é? porra, ela derruba o cara, deixaram que ela é chata já é fã do homem arranca o pescoço do cara e depois quer passar o super bone não, eu dei um selinho nele em vídeo, ele falou na live que eu fiquei com ele eu beijei ele, eu fiquei com ele eu não vou pegar eu vou realizar o desejo dele você, ó, é você que tá assistindo esse vídeo você que trabalha como uma companhia de luxo quer fazer um projetinho peraí, não, vamos fazer, nós vamos fazer o seguinte nós vamos contratar uma garota pro bruno uma e cinco, não escuta, não, calma não, calma, sem deixar ele perceber que é um problema, entendeu sem deixar que ele perceba, como se eu tivesse ah, eu gostei do dele naturalmente entendeu por trás a gente já vai ter tudo pago já tem feito pix entendeu, mas não, mas o bicho não tem um coração não o bruno é um cara, o bruno é um cara do caralho e o que o Dr. Cunas falou de novo? eu que vou dar o projeto aí, o Bruninho é o seguinte se ninguém quiser, mesmo pagando pode me penetrar profundamente e o bicho não tem uma vara pequena não tem 32 centímetros e aí, e aí, Krimos e quando ele começa a falar do Toguro? não, o Toguro é... faz mais que político sim, sim o Toguro vai matar o carro como que foi, pô? ele ficou bêbado lá rolando pro lado do povo, você tem esse vídeo aí? ele começou a ver espírito o vídeo é muito pesado ver espírito? eu não tenho maldade eu não tenho maldade aqui também aconteceu isso o Toguro, o Toguro o Toguro é um cara fã esse dia foi engraçado vamo lá no chão ele deu uma tapa nas minhas cordas, pô eu só entendei porque ele tava bem coideira, mas... louco, 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 louco mijou a cama das meninas mijou a cama das meninas nossa acho mesmo, coitado, pô muito emocionado muito emocionado, pô que nem o pagodeiro mijou também o pagodeiro, pô você tava, o pagodeiro mijou na reta o Bruninho até entendo o Bruninho tem algumas limitações o pagodeiro não tem o pagodeiro é doido, pô o pagodeiro tem até tanto tempo sabe o que engraçado? mas o Bruninho respira aí ele fala assim me grava, me grava que vai explodir, bota no Hells tudo que ele faz, tudo bota no Hells, vai explodir ele tava comendo comida aí, ele falou assim grava eu aqui, eu falei pra quê, Bruno? bota no seu Hells, se não pegar um milhão eu mudo meu nome eita, pô ele é conquistador, né? sabe o que tá lá eita, Lorena, nós vamos ver ele lá aonde? quinta-feira sério? em pipa vamos ver como ele vai reagir olha, vou liberar ai eu vi esse vídeo quem gravou isso? eu oxi escuta, escuta olha pirinete do caralho um cu, um cu da galinha botou no ovo é onde foi isso aí? é isso foi não disso lá em Jericó bicho dá um ferro mais eu e 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 Obrigado.